Ilê, 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 Ilê Ilê, 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 Ilê A tua força vem do teu cantar Ilê, 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 Ilê Eu canto dentro do povo de Aruanda Ilê, 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 Ilê A tua força vem do teu cantar Zani, mandou dizer Que o Ilê é o torrão da vida Viremos com toda raça unida A terra prometida, lugar da promissão Zani, mandou seguir A luz da estrela da partida Ilê, 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 Ilê Vai se acender feito um clarão Na terra, mãe do nosso coração Ilê, 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 Ilê Ilê, 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 Ilê A tua força vem do teu cantar Salvador, magia, Curuzo, Bahia Ilê, 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 Ilê I Oivo國家 Ilê, 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 Ilê A tua força vem do teu cantar Foi! Iê, 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 Iê-aê Teu canto vem do povo de almoada Iê, 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 Iê-aê A tua força vem do teu cantar Iê, 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 Iê-aê Teu canto vem do povo de almoada E lê, e lê, e lê, a lê